Chegamos ao fim da vida de Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Adam, o pai da humanidade, aquele a quem Deus criou e soprou nele de seu espírito. Nos disse o profeta Muhammad, sobre a criação de Adão, um hadith que é relatado por Abu Huraira, que era selenho alem da Teclatura, que era selenho alem, que era selenho alem moutil war a bernada de adam também. Falta vê, onde se vídeo起ar o selenho alemã do Kyle? Respira o que Laki salvou naimana de Jesus! Fse amém alemã Assalamu alaikum wa rahmatullahi 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 wa rah Cumprimente aquele grupo de anjos e ouça com o que eles te cumprimentarão, pois este será o teu cumprimento e o cumprimento de tua descendência depois de ti. Então Adão foi até os anjos e disse, Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. E os anjos responderam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, e que a paz esteja convosco e a misericórdia de Deus. Então eles adicionaram, wa rahmatullahi. Então esse é o cumprimento da descendência de Adão. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam então concluiu, فَكُلُّ مَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَىٰ سُورَةِ أَدَمَ Todos aqueles que adentrarem no paraíso terão a imagem de Adão. E assim a criação desde aquela época diminui até os dias de hoje. Também sobre Adão, que a paz de Deus esteja com ele, e sobre a sua criação e a sua vida, tanto no paraíso quanto na terra. Ibn Abbas interpretando a palavra de Deus na qual Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Então Adão recebeu palavras de seu Senhor e ele, Deus, o perdoou. E citamos anteriormente que quando Adão e Eva erraram, eles pediram o perdão de Deus e disseram palavras às quais Deus os orientou. Quais são as palavras que eles disseram? رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ó nosso Senhor, injustiçamos a nós mesmos. E se o Senhor não nos perdoar e ter misericórdia de nós, seremos dos perdedores. Então Ibn Abbas رضي الله عنه ماجيس, قال آدم يا رب ألم تخلقني بيدك? قيل له بلى. ونفخت في من روحك? قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله? وسبقت رحمتك غضبك? قيل له بلى. وَكَتَبْتَ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَ هَذَا قِيلَ لَهُ بَلَا قَالْ أَرَأَيْتَ إِنْتُبْتُ هَلْ أَنْتَ رَاجِعِي إِلَا الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ Adão disse a Deus, ó meu Senhor, o Senhor não me criou com a tua mão? Foi dito a ele, sim. E soprou em mim de teu espírito? Foi dito a ele, sim. E eu espirrei, e o Senhor me disse, يَرْحَمْكَ اللَّهُ Que Deus tenha misericórdia de ti, e a tua misericórdia prevalece sobre a tua ira. Foi dito a ele, sim. E o Senhor decretou que eu fizesse isso, que eu comesse da árvore e descesse à terra. Foi dito a ele, sim. Então Adão pergunta, Se eu me arrepender, o Senhor me fará voltar ao paraíso? أَفَرَأَيْتَ إِنْتُبْتُ هَلْ أَنْتَ رَاجِعِي إِلَا الْجَنَّةِ Disse, sim. Observem como é a relação de Adão com Deus o Altíssimo. Uma relação de adoração a ele, exaltado seja, respeito, obediência. Adão nos ensina como devemos nos dirigir a Deus. Assim vemos a história de Adão e a história da misericórdia de Deus com Adão e com todos aqueles de sua descendência que os seguirem no caminho correto dos profetas. Adão vive uma vida repleta de obediência a Deus, cheia de virtude e conselhos aos seus filhos. E chega a hora da morte de Adão. Chega a hora de Adão se despedir de seus filhos e se despedir desse mundo para que depois, no dia da ressurreição, ele seja ressuscitado junto com toda a sua descendência e seja introduzido por Deus o misericordioso no paraíso. Já citamos um relato que cita algo sobre a morte de Adão. Nos é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, no que é relatado por At-Tirmidhi, no hadith de Abí Huraira, radiyallahu anhu, lema khalq Allah adem, mesح ظهره, fesقط من ظهره كل نسمة, هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا, أي بريقا من نور وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عموره قال ستين سنة قال أي رب زده من عموري أربعين سنة também é relatado que quando Deus mostrou a Adão toda a sua descendência e fez na face de cada um uma luz então Adão perguntou quem são esses? Deus respondeu essa é a sua descendência depois de ti e chamou a atenção de Adão a luz da face de um homem então Adão disse meu senhor quem é este? Deus disse-lhe este é um homem das últimas nações da sua descendência cujo nome é Daúd Davi então Adão perguntou meu senhor quanto lhe destes de vida? disse 60 anos então Adão disse meu senhor adicione a ele 40 anos da minha vida então agora chega a hora da morte de Adão mil anos menos 40 anos Adão viveu 960 anos e desde aquela época a expectativa de vida do ser humano diminui até os dias de hoje assim também a estatura do ser humano diminui até os dias de hoje assim como informou o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o anjo da morte vem ao encontro de Adão nos é relatado falamman qada umru Adam jāāhu malakul mawūd então Adão disse awalam yabqa min umuri arba'una sanna mas não falta da minha vida 40 anos ou seja Adão sabia quantos anos ele viverá e também contava os dias contava os anos de sua vida qala awalam tu'otihā ibna kadawud o anjo disse você não os deu a seu filho Davi o profeta sallallahu alayhi wa sallam então disse então Adão recusou e sua descendência recusa esqueceu e sua descendência esquece errou e sua descendência erra fajahada fajahadat zhurriyatuh wa nasia Adam fanasiat zhurriyatuh wa khati'a Adam fakhati'at zhurriyatuh também nos é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam citou essa história da recusa e do esquecimento de Adão de que ele tenha dado ao seu filho Davi Dawud alayhi wa sallam 40 anos de sua vida o profeta sallallahu alayhi wa sallam quando leu o versículo da dívida ayat ad-dain que é o maior versículo do Alcorão e onde Deus aconselha que nós escrevamos a dívida e que tenhamos testemunhas aí o profeta sallallahu alayhi wa sallam ao ler esse versículo disse inna awwala manjahada Adam e citou essa história e também citou que quando Adão deu ao seu filho Davi 40 anos de sua vida Allahu subhanahu wa ta'ala registrou isso e fez os anjos testemunhas dessa doação pa'kataballahu alayhi bithalika kitaban wa ashada alayhi al malayika também é narrado por Ubay ibn Ka'ab radiallahu anhum um dos grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que quando chegou a hora da morte de Adão ele disse aos seus filhos eu desejo dos frutos do paraíso então eles saíram para buscar desses frutos e procurar realizar o desejo do pai deles inna adama lammah hadarahu al mawt qala li bani ai bani inni ashtahi min simari al jannah fazahabu yatlubuna lah faztaqbalatuhum al malayikatu wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahum ul fuus wal masahi wal makati ai kul adawat tajhizil meyit wa daphne faqalu lahum ya bani adam ma turidun wa ma tatlubun qalu abuna marid wa shtaha min simari al jannah então quando os filhos de Adão saíram para procurar realizar o desejo dele os anjos os encontraram e disseram a eles ó filhos de Adão o que procuram o que querem e os anjos carregavam com eles as ferramentas para preparar Adão e o seu enterro então os filhos de Adão disseram nosso pai está doente e desejou dos frutos do paraíso faqalu lahum voltem pois vosso pai já faleceu então os anjos chegaram até Adão que a paz de Deus esteja com ele o lavaram o perfumaram o amortalharam o envolveram um tecido cavaram para ele rezaram para ele e o enterraram em seu tumo jogaram assim a terra por cima dele e em seguida disseram ó filhos de Adão esta é a vossa tradição ou seja os anjos ensinaram aos filhos de Adão ensinaram ao ser humano como devem fazer quando alguém morrer o ser humano ainda não sabia quando alguém morre o que fazer com ele a morte de Caim foi uma morte oculta ninguém viu os dois corvos na frente de Caim ensinando a ele o que fazer com seu irmão Abel agora quando morre Adão que a paz de Deus esteja com ele os anjos o enterram e dizem ó filhos de Adão esta é a vossa tradição assim se deu o fim da vida de Adão que a paz de Deus esteja com ele na terra e sobre o local onde ele está enterrado lemos várias narrativas sobre este assunto Deus bem sabe onde ele está enterrado porém citamos as narrativas que lemos em algumas narrativas lemos que ele foi enterrado no ponto onde ele desceu do paraíso em algumas narrativas lemos que ele desceu na Índia outra narrativa diz que ele está enterrado em Jabal Abir Cubais em Mecca na cidade de Mecca próximo a Kaaba num monte logo em frente a casa sagrada de Deus outros relatam também que Noé o transferiu para Bait Jerusalém e eu conhecer onde Adão está enterrado não me beneficia e eu também desconhecer onde ele foi enterrado não vai me prejudicar e assim também Eva morre um ano após a morte de Adão estes foram alguns detalhes da história de Adão Abul Bashar o pai da humanidade a quem Deus criou com a sua mão e soprou nele de seu espírito e fez os seus anjos prostrarem a ele ensinou a ele os nomes de todas as coisas e o fez morar em seu paraíso essas são das virtudes de nosso pai Adão a quem o profeta nos citou que foi um grande profeta e esta foi a sua história pedimos a que nos oriente em todos os assuntos e que nos beneficie com essas histórias e que nos guie a senda real